MÚSICA Ah, que coisa boa, né, gente? Estão aqui esses músicos maravilhosos porque vocês sabem, né, aquelas músicas que desde a entrada da cerimônia, assim, até a hora da festa emocionam a gente, né? Sim, elas são escolhidas a dedo e diante de todos os sentimentos que estão acontecendo ali naquela hora, elas parecem conseguir tirar facilmente as nossas lágrimas, né? Isso porque são lindas, emocionantes e imprescindíveis pra embalar esse momento. Por isso, tá aqui comigo a banda Concert Eventos Soluções Musicais pra falar desse dia tão especial que são os eventos de casamento. Sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Quem que tá com o microfone lá? Tudo bem, querido? Tudo bem. Você também tá, né? Não, o microfone. Ah, tá aqui o microfone, tá? Todo mundo. Ai, querido. Gente, como eu disse, né, a música, ela faz todo o drama do momento pra conseguir emocionar as pessoas. Eu acho que se fosse sem música o evento não seria tão emocionante, né? Nesse momento de escolher as músicas pro casamento todo, os noivos têm que conversar, o que vocês acham mais importante eles trazerem pra vocês, pra vocês saberem qual é o sentimento que eles querem na hora do casamento? Então, boa tarde a todos. Geralmente a gente tem uma reunião antes com os noivos, explicando como é que vai ser o nosso trabalho no dia, no evento, né? E também explicando sobre as opções, né? Formação e instrumentação, que é muito importante também. Depende muito das características do casal, né? E o quanto eles querem investir também. A respeito das músicas, a gente também tem uma proposta de não ter um repertório fixo. A gente pode fazer um repertório que o cliente quer, que os noivos querem. Galera. Tá certo. E me diz uma coisa, eu queria saber de vocês. Tem alguma música, assim, aquela que vocês pensam, sério que esses noivos vão querer tocar essa música, assim, tipo, num casamento? Tem alguma que é bem, assim, não acredito. Qual que foi a música mais estranha que vocês tiveram que tocar? Por exemplo, de time de futebol, é bem característica, tipo, ninguém espera, mas... Pra entrar na igreja? Isso, tem noivo que não abre mão. Topinho do Flamengo, topinho do Corinthians. E aí, vocês vão não ver lá na hora? Ah, gente. É porque, se é importante pro noivo, né, a escolha do repertório vai muito por essa, se é importante pro noivo, a gente transforma, faz arranjo, pra que atenda a necessidade, pra que não fique também algo, né, assim, desconecto da cerimônia, mas também atenda a necessidade dele. Então, transforma-se em algo um pouco mais clássico, né, mas justamente pra atender a música que é importante pro noivo. Fazer o que, né? Tá pedindo, né? Mas se eu sou a noiva, mas olha... Vamos tocar mais uma música pro pessoal ver mais um pouquinho o trabalho de vocês? Essa que a gente viu agora era a Shallow Now? Shallow Now. Ah, ver mais é Shallow Now. Então, vamos mais uma agora pra gente embalar mais um pouquinho o nosso especial noivas. Marcha. Um, dois, três. Um, dois, três. Amém. Amém. Gente, não tem nada mais tradicional do que essa música, né? Eu não consigo imaginar uma noiva entrando na igreja, ou qualquer que seja a cerimônia, sem essa marcha anupcial, que é de arrepiar, né? Acho que todo mundo fica, ai meu Deus, um alvoroço quando essa música toca. Desculpa, como é teu nome? Jônatas. Jônatas. Me diz uma coisa, Jônatas. Já fez muito casamento? Uma quantia considerável. Considerável. Na hora que acontece, eu sei que a concentração, vocês não podem errar, estão ali concentrados, mas tem como evitar a emoção? Ver todo mundo se descabelando de chorar e vocês lá? Tem que manter o profissionalismo, né? Até porque vai ficar tudo registrado, tá sendo tudo documentado. Um erro ali pode ficar pra sempre na história do casal. Então a gente vai adquirindo com o tempo a experiência de conseguir se manter fora, né? De algum momento que tá fazendo o seu trabalho ali, mas faz parte. Mas não é o coração que fica gelado, né? Não. Até porque música tem que ter emoção pra conseguir emocionar os outros. É isso mesmo. Gente, eu queria que antes de encerrar o programa, agradecer toda a nossa equipe, enorme equipe, né? Pra C.L. Mianes, parabéns. Os nossos editores, nossos cinegrafistas. Sandra Mara, que colaborou aí dando dicas pra gente reunir esses profissionais da área de casamento que realmente brilham e fazem o casamento de muita gente ser fantástico. E claro, a vocês músicos que embalam e trazem a emoção verdadeira, que nos arrepiam. Esse negócio de profissionalismo aqui comigo não rola, tá? Porque quando eu escuto a música eu arrepio e choro mesmo porque fazer o quê, né? Mas então, muito obrigada e muito sucesso sempre, viu? A gente vai se despedir aqui dessa semana maravilhosa que foi e mostrar pra vocês o que é novidade em casamentos aqui no Mês das Noivas. E a gente encerra então com música pra vocês. Mas segunda-feira a gente tá aqui. Até lá. Com vocês, meninos. E aí